Sejam muito bem-vindos, aqui é o Abrigo 76, eu sou o Daniel Portela e hoje eu tenho uma novidade pra vocês aqui, olha só o que chegou pra gente. Esse daqui é o AdCast da Cúmica Audio. Eu tô muito curioso pra ver se aqui funcionando, tá lacrado ainda, AdCaster C1K1. Todo mundo sabe como é abrir uma caixa, então eu não vou ficar fazendo muito segredo nisso aqui, eu vou abrir e vou tirar o que tiver de dentro aqui. Nossa, é muito bonito, cara. Olha pra isso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar sem derrubar. Muito bacana, né? Primeiro eu vou tirar a mesa. Olha só pra isso. Muito leve, olha a finura. Microfone condensador da Cúmica Audio AdCaster. Lançamento, esse é o STA-X2S. Não conheço ainda esse microfone, vou conhecer aqui com vocês. Ele é XLR. Tem um peso considerável, acho que o mesmo peso desse que eu tô usando agora. Ele vem com shock mount, vem essa parte da frente aqui, separada. Vamos montar esse aqui e vamos ver como é que isso aqui funciona. Esse kit de microfone e interface de áudio foi enviado pela Cúmica Audio aqui pro canal. Nesse vídeo eu vou mostrar alguns testes, então se vocês gostarem do equipamento, vocês podem acessar o link que tá aqui na descrição do vídeo. A primeira parte do vídeo eu vou gravar com o meu microfone normal e a segunda parte do vídeo já vai ser testes com o microfone e com a mesa. Esse kit foi desenvolvido para youtubers e podcasters, então acompanhem até o final, vejam os testes e vamos prosseguir. Eu tô deixando minha câmera de lado aqui que é pra vocês poderem ver o microfone, a posição que ele tá. Já já eu vou até me tirar um pouquinho mais. Antes de te mostrar aqui funcionando, deixa eu te mostrar aqui o microfone já montado. Pop filter, a base aqui no shock mount. Aí nós temos aqui uma base de ferro e essa base é muito pesada, então ela vai conseguir manter o seu microfone totalmente equilibrado em cima da mesa. Essa base aqui nós podemos aumentar e diminuir um pouco, travar. E depois eu vou fazer um vídeo só sobre esse microfone, inclusive provavelmente eu faça lives aqui no canal com ele. Então se vocês quiserem ver mais detalhes deles, vocês vão poder ver aqui no canal. Já já eu vou mostrar também ele funcionando. Colocarei aqui na minha frente. Agora nós vamos ver aqui a interface de áudio desse kit. A interface é bem simples, ela tem vários botões aqui, mas ela é bem simples de usar. Nós temos aqui três botões de volume, na verdade quatro, porque esse é um volume pra poder controlar a saída. No caso do PC e do monitoramento. Essa parte aqui de cima eu vou explicar quando ela estiver ligada. Temos aqui um botão de denoise que é pra poder você colocar redução de ruídos enquanto você está conversando. O loopback também eu vou explicar quando eu for fazer uma gravação. O duck é pra poder diminuir o volume da música enquanto você fala. E temos aqui o mood. Esses dois botões, além de você aumentar e diminuir o volume, você também liga pra entrada 1 e 2. O Phantom Power é de 48 volts. E temos algumas funções de som aqui. Na parte de cima, nós temos duas entradas aqui pra microfone. Temos um auxiliar e esse auxiliar você pode usar um celular, por exemplo, pra poder botar música ou sons aqui. Temos caixinha de som, ou seja, agora é saída. E temos duas saídas independentes pra poder você colocar fones de ouvido. Do lado esquerdo, nós temos um USB-C com XLR. E essa entrada XLR vai usar esse cabo que é USB em uma ponta e duas XLR na outra. Isso que serve pra colocar microfones, condensadores com Phantom Power. Serve também pra dinâmica. Ela tem uma entrada pra carregador, pois ela funciona com bateria. E temos aqui uma saída para monitoramento de fone de ouvido. Vamos para o outro lado e nós temos um USB e essa USB do lado direito é pra você enviar pro PC o áudio. Temos o botão de ligar e desligar o Bluetooth, pois ela tem sistema de Bluetooth. E temos também o botão de ligar e desligar aqui. Esse botão aqui você segura e ele liga a interface. Inclusive sem fio, sem nada aqui. Você pode clicar, segurar e ela vai ligar. Aí você me pergunta como é que você vai usar ela sem fio? Pelo Bluetooth. E aí você consegue fazer todo o processamento até sem um computador. Bom, por enquanto vamos manter desligado. Aqui atrás nós temos uma... É como se fosse um apoiozinho pra você poder botar ela um pouco mais inclinada, pra você enxergar melhor. E agora vamos ligar ela no PC. Pra ligar ela no PC você tem que ter um cabo USB-C comum. E você vai ligar aqui no cantinho. Quando você ligar, você precisa segurar o botão. Pronto, ela vai ligar. E agora você precisa configurar ela no seu computador. Pra você saber se ela tá funcionando, você vai vir aqui em áudio. Clica com o botão direito. Vem em configurações de som. E observe aqui que já está funcionando com o Adcaster. Tanto como alto-falantes, como microfone. Por enquanto eu vou utilizar ela como microfone apenas. Como no caso, entrada de áudio. Vou manter meus headphones por enquanto aqui. E aqui eu vou deixar como microfone. Vamos fechar. Para configurar essa placa, bem simples. Esse daqui, por exemplo, é o Audacity. E já vem com as configurações de áudio aqui na interface. O que você vai fazer é vir em dispositivo de gravação. Vira em microfone e escolha aqui o Comica Adcaster. Pronto, já configurou. Ela já está configurada como o seu dispositivo de entrada de áudio. Ainda não estamos usando ela como dispositivo de saída. Só de entrada por enquanto. Agora vamos ligar aqui o microfone. Vamos utilizar esse cabo que é P2. E aqui é o XLR. Todos os cabos que vieram no kit são de extrema qualidade. Primeiro vamos ligar aqui. Para ligar, você vai ligar aqui por baixo. É só apertar esse botãozinho aqui. Vê a posição. Ele dá um clique. Ligou. Agora essa ponta aqui, a gente vai aqui na interface. Microfone 1. Entrada. Ligou. Agora, observe que quando eu falar, já vai começar a registrar aqui. Para que fique melhor de vocês acompanharem, eu vou habilitar aqui uma captura de janela e vou começar a gravar pelo Audacity. Assim vocês vão poder ver na prática esse microfone funcionando. Bom, o áudio que vocês estão ouvindo eu falar, por enquanto, está nesse microfone. Mas eu vou parar essa gravação e vou trocar o microfone para vir gravando com esse daqui. E para ficar muito claro, o áudio que você está ouvindo está tratado. Eu vou passar em um programa de edição e vou tratar para que vocês possam ouvir esse microfone tratado. E para ouvir o áudio original dele, vai ser esse áudio aqui que eu vou tocar para vocês dentro do aplicativo. Eu vou dar um stop. Passando aqui para outra tela e agora eu vou dar um play nesse áudio aqui. E para ficar muito claro, o áudio que você está ouvindo está tratado. Eu vou passar em um programa de edição e vou tratar para que vocês possam ouvir esse microfone tratado. E para ouvir o áudio original dele, vai ser esse áudio aqui que eu vou tocar para vocês dentro do aplicativo. Eu vou dar um stop. Entenderam como é que vai ser a dinâmica? Enquanto eu estiver falando com vocês, esse áudio está sendo tratado. E quando eu estiver dando um play aqui no aplicativo... E para ficar muito claro, o áudio que você está ouvindo é justamente o áudio original do microfone. Então vamos à primeira função que eu gostaria de te mostrar aqui nessa interface. Primeiro aqui o equalizador. Vamos botar para gravar. Pronto, está gravando. E agora eu vou acionar o equalizador. Quando eu cliquei aqui no EQ, que é um touch capacitivo, você vê que minha voz ficou mais grossa. As configurações que eu percebi aqui, que é que o Deep dá mais profundidade na sua voz, dá um encorpamento maior. E agora nós estamos gravando aqui em Nature. Eu vou mudar diretamente aqui para Bridge agora. Vocês devem perceber uma diferença quando eu tocar lá. E vamos mudar novamente para Deep. Pronto. Agora eu estou em Deep, que é profundo, um pouco mais grave. Vamos em Nature novamente. E depois vamos mudar para Bright. E agora vamos tirar toda essa alteração. Pronto. Dá para perceber? As alterações não são agressivas. Vamos agora ver o Reverb. Bom, vamos ativar o Reverb Room. Esse Reverb eu não estou acompanhando, mas eu sei que o Reverb Room é um Reverb mais simples, um Reverb com menos agressividade. Quando eu colocar Reverb Stage, aí é um Reverb mais alto, mais amplo. E o Hall, ele é mais aberto. É como se eu estivesse aqui agora num lugar muito amplo, muito Reverb. Vou retirar. Do lado direito aqui temos FX, e esse FX é justamente efeitos. Vamos primeiro, Tune. Minha voz agora deve ter mudado. Vamos agora para Fim. Meio, ou seja, mulher. Geralmente esses efeitos são bem agressivos. Não é para se parecer uma mulher, não. É só o nome do efeito, para poder você entender como é que ele vai mudar. Provavelmente minha voz está mais fina. Agora me male, macho o homem. E deve estar mais grossa. Voz de robô. E eu tenho mais uma opção, que é a voz de monstro. A voz de monstro. E agora nós vamos desativar qualquer tipo de efeito. Eu, particularmente, não utilizo esse tipo de efeito. Mas deve servir para uma brincadeira, para você fazer live, para deixar a live mais dinâmica. Você pode utilizar esses efeitos. Vamos para a parte de volume. Agora vocês vão parar de me ouvir, porque eu vou acabar baixando o volume. Mas vocês observem que no canal 1, quando eu começar a mover, esses quatro brilhinhos aqui, quer dizer que eu estou com dois de volume. E quando eu aumento, vai aumentando o volume. Está vendo ali que vai aumentando? Quando eu paro de aumentar, ele passa a registrar a minha voz como um mixer subindo e descendo. Eu vou baixar um pouco, para não ficar tão alto na gravação. Isso vai dar um trabalho para editar. Do outro lado, a mesma coisa. Se fosse um outro microfone, eu teria aqui como você editar. E, se eu apertar o botão aqui, eu ligo 48 volts. Só que esse 48 volts, ele vem para essa saída aqui. Não é para a saída desse microfone, porque esse microfone é P2. Esse daqui, esse botão, é para aumentar ou diminuir o volume. Observe que tem uma luzinha aqui acesa. E essa luzinha aqui, ela indica que está sendo controlado o volume do fone de ouvido. Se eu apertar aqui, ele passa para a saída. E essa saída é justamente a da gravação do PC. Se eu aumentar ou diminuir aqui, vai diminuir o volume que eu estou enviando para o PC. Mas eu não quero isso. Eu vou voltar aqui o volume, senão eu acabo perdendo o ganho. Temos o denoising. E esse denoising aqui é para poder tirar ruído. A partir de agora, vocês não vão ouvir ruído na gravação aqui. Vamos dar um stop aqui para ouvir. Temos o denoising. E esse denoising aqui é para poder tirar ruído. A partir de agora, vocês não vão ouvir ruído na gravação aqui. Vamos dar um stop aqui para ouvir. Vamos dar um ganho aqui. Vou pegar aqui e dar um ganho. E observe que aqui, eu não tenho ruído. Tem ruído. Então, esse botão aqui é para tirar o ruído da gravação. Eu não vou utilizar ele porque eu estou gravando com OBS e OBS já faz esse trabalho. Temos o botão mute. Se eu apertar, logicamente, vai parar de gravar. Vamos iniciar a gravação. e agora eu vou apertar o botão mute. Eu aperto o mute novamente e vocês voltam a me ouvir. Temos o botão loopback e o botão duck que eu vou mostrar já já. A conexão do celular, ela pode ser feita através de Bluetooth ou cabo. Para fazer via Bluetooth, você vai ligar aqui essa chavinha. E a partir de agora, você vai ver que o sinal de Bluetooth está piscando. Filmar a tela do celular ser um pouco complicado, mas eu gostaria de que vocês vissem exatamente como funciona isso aqui. Então, eu não quero nem espelhar a tela para não parecer algo mais falso. Deixa eu ver aqui. Observem aqui embaixo que vai aparecer o nome do Adcaster. Adcaster. E ele está pareando. Então, parear. Conectado. E ainda forma a bateria aqui. E agora eu vou mostrar um áudio para vocês. Se você clicar aqui, você vai ver que agora nós temos o microfone. Aqui em cor do fundo, como eu escolhi fontes amarelas. Agora vamos aqui à função de gravação através do celular. Justamente para poder mostrar o loopback, eu vou utilizar esse cabinho aqui. Ele vem no kit. Inclusive, vem dois. O meu já está aqui. Lembra que eu falei que tinha uma entrada para botar o celular? Está aqui. Está aqui meu celular. Eu vou fazer silêncio agora e vou dar um play aqui para utilizar ele normalmente porque ele reconhece a linguagem em português. Depois de ter acessado o site, você vai clicar aqui em Start Caption. Então, o áudio que está vindo aqui é o áudio do celular. E se eu vier e falar por cima, vai ficar embolado. Observe. Ou simplesmente clique nesse link aqui Agora está o áudio do celular. Está a minha voz tudo embolado. O meu já está configurado. Bom, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar no Duck aqui e o Duck vai dar prioridade à minha voz pelo microfone. Eu vou iniciar aqui o áudio verde e vai aparecer sem você ter feito uma conta. E agora eu estou falando e o microfone vai baixar o volume. Quando eu terminar de falar, ele libera o áudio do celular. Depois em Sign In. Observe que não tem um botão para você criar a sua voz. Então, é para isso que serve esse botão Duck para poder fazer com que sua voz tenha prioridade sobre todas as outras coisas que estão entrando, que não seja o microfone. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, apoiem, deixem no gostei, comente, compartilhe esse vídeo. E aí, gostou do Adcaster? Gostou da mesa? Gostou do microfone? O que é que você achou do som? Deixe sua opinião aqui nos comentários e lembre que os links para este produto estão aqui na descrição e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Amém.